Vamos falar um pouquinho do detox de guarda-roupa ou do closet clean. Eu gosto de fazer esse trabalho dividido em cinco etapas. A primeira etapa é o planejamento. O que é planejamento? Como que eu vou fazer isso? Quanto tempo eu vou demorar? Porque não adianta nada você tirar tudo do seu guarda-roupa, jogar em cima da cama, vai dar um desespero, você vai ficar cansada e não vai conseguir fazer. Então, primeiro, planejamento. Depois, separar aquilo que vai ficar e aquilo que vai sair. Depois, aquilo que vai ficar, vamos guardar novamente, mas bem organizadinho. Depois, separar aquilo que vai para a doação. Quinta parte, aquilo que será descartado. Então, é muito importante que você siga esses cinco passos para você fazer essa parte do detox do seu guarda-roupa. Gostou das dicas? Gostou das dicas? Number 2. Gostou das dicas? E aí, foda-roupa. Gostou das dicas? Gostou das dicas? Obrigado.